Por que escolher um bom colchão é tão importante? Por muitas razões. Uma delas é que você passa um terço da sua vida sobre ele. É isso mesmo. Uma boa noite de sono faz toda a diferença para você ter um excelente dia. Fora as questões de saúde. Você dormir bem significa você ter qualidade de vida. A Simons de Ribeirão Preto da Avenida Presidente Vargas com a Avenida João Fiuza traz o colchão Barcelona. Um colchão especial e com muitas características valiosas. E mais, com até 40% de desconto para você parcelar em 12 vezes sem juros. É isso mesmo. É o benefício de um excelente colchão com os benefícios de custo e parcelamento. O Barcelona é um colchão que possui molas LFK. As molas LFK 2.2, elas são 74% mais firmes que as demais no mercado. Possui látex belga Talalay, que traz mais conforto, mais frescor e não pressiona a circulação sanguínea. E são 100% hipoalergênicos. E o tecido capoque com fios de algodão orgânico vão garantir uma noite de muito mais conforto para você. Tudo isso com até 40% de desconto para você parcelar em 12 vezes sem juros. Na Simons de Ribeirão Preto da Avenida Presidente Vargas, esquina com a João Fiuza. Venha conhecer o Barcelona e ter essa experiência. Legenda Adriana Zanotto